RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício no plano cartesiano e vamos descobrir, através dele, a variação, a interceptação em x e a interceptação em y. E temos o seguinte, Glenn esvaziou a banheira do bebê. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de água restante na banheira, em litros, e quanto tempo se passou em minutos desde que Glenn começou a esvaziar a banheira? E temos três perguntas aqui. A primeira diz o seguinte, qual a quantidade de água havia na banheira quando Glenn começou a esvaziar? A segunda diz o seguinte, qual é a quantidade de água drenada a cada minuto e a cada dois minutos? E a terceira, quanto tempo leva para a banheira esvaziar completamente? Pause o vídeo e tente responder sozinho se baseando neste gráfico. Ok, começando por esta primeira pergunta. Olha, quando Glenn começou a esvaziar a banheira, isso seria o momento t igual a zero. E olhando no gráfico, o tempo zero está aqui. E neste momento, quanta água tem na banheira? Está bem aqui. E este ponto é um ponto importante. Por quê? Eu posso colocar aqui os meus eixos, colocando o eixo y e aqui o eixo x, que dependendo, você pode colocar como eixo t também, isso dependendo do exercício. E este ponto aqui é o ponto quando a reta cruza o eixo y quando o x vale zero. É o que chamamos de interceptação em y, ou seja, quanta água começamos na banheira. E observando ele, você pode ver que a quantidade de água que havia inicialmente na banheira é de 15 litros. Então, 15 litros aqui. Agora, respondendo a segunda pergunta, qual é a quantidade de água drenada a cada minuto e a cada 2 minutos? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Basicamente, o que queremos saber aqui é qual é a taxa de água que está sendo drenada por minuto. Para saber isso, eu posso escolher dois pontos aqui sobre esta reta. Eu posso escolher, por exemplo, este ponto aqui, que vai ser o ponto 1, 12. Ou seja, passado um minuto, nós vamos ter 12 litros na banheira. E também posso escolher este ponto aqui, que é o ponto 2, 9. Ou seja, se passando dois minutos, nós vamos ter 9 litros de água na banheira. E o que aconteceu aqui? Observe, um minuto foi passado. Então, nós adicionamos um minuto. E o que aconteceu com a água da banheira? Bem, ela foi de 12 litros para 9 litros, ou seja, perdeu 3 litros de água. E aqui nós temos uma reta, o que significa que isso deve ser constante. Essa taxa deve ser constante. O que quer dizer que, se prosseguirmos de mais um minuto, nós vamos perder mais 3 litros de água. O que é verdade, porque olha só, de 9 litros foi para 6 litros. Então, a quantidade de água drenada a cada minuto é 3 litros por minuto. E pensando nisso, se a cada minuto você perde 3 litros, significa que, com 2 minutos, você vai perder o dobro disso. Então, nós podemos dizer que são 6 litros a cada 2 minutos. E olha que legal! A interceptação em y nos ajudou a responder essa pergunta, enquanto a taxa, a variação, nos ajudou a responder essa aqui. E na terceira pergunta, nós temos quanto tempo leva para a banheira esvaziar completamente? A situação onde a banheira está esvaziada completamente significa que não tem água nessa banheira, o que significa que nosso y é zero. E isso acontece aqui. E esse ponto, onde o gráfico intercepta o eixo x, é conhecido como interceptação em x. E esse valor nos ajuda a entender quando não temos mais água em y. Se você olhar, a banheira vai ser esvaziada passados 5 minutos. Com isso, o tempo que a banheira leva para esvaziar completamente são 5 minutos. Ou seja, a água foi totalmente drenada. E isso até faz sentido, porque olha só, você tem 15 litros de água, sendo que 3 litros são drenados por minuto. O que significa que para toda a água ser drenada, vão levar 5 minutos. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!